Eu vou convocar as novinhas vem que vem Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho Eu só tô se envolver, o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Adeu a mulherada aqui de Goiânia Opa tá torando e vai e vem que ganha E veste até o chão, desce até o chão Eu quero ver, ó, assim, ó Desce novinha com a mão no juízo Que solinho descarado é esse, Brené Michael? Eu vou convocar as novinhas, vem que vem Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver, o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, o cava Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Atenção, mulheres, que conversa é essa? Todo mundo louco, eu não quero saber depressa As mina vão descendo, descendo até o chão Quem tá feliz, joga a mão e solta o gritão Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão Devagarinho, devagarinho, eita Desce novinha com a mão no joelho Aê!